Olá pessoal, respondo uma pergunta simples, mas é super frequente. Quando começa meu período fértil? O mais importante é detectar o primeiro dia. Temos muitos casais ou muitos pacientes que chegam e eles calculam a partir daquela borrinha marrom que tem ou calculam o período fértil depois de terminar a menstruação. Mas não. O primeiro dia da menstruação, o primeiro dia do ciclo menstrual, vai ser aquele onde nós vemos o sangramento abundante, aquele vermelho vivo abundante. Não é a borrinha e não é o final da menstruação. É o primeiro dia do sangramento. É simples, mas a partir deste nós precisamos saber quando vai estar meu período fértil. Se nós contamos sete dias, vamos estar já no início do crescimento dos folículos com maior possibilidade de engravidar. A partir deste período, vamos contar outra semana. E entre sétimo e oitavo dia, nós vamos estar. Sétimo e oitavo dia do ciclo, oitavo, décimo, décimo segundo, décimo quarto, são os dias que você precisa ter relações. Oitavo, décimo, décimo segundo, décimo quarto. Com estes dias, vocês têm quase garantido em pacientes com ciclos regulares ter relações durante o período fértil. 14 dias depois, nós vamos ter o momento ideal, o momento onde vamos fazer o teste de gravidez. Em caso que temos ciclos mais longos, nós precisamos saber, calcular um pouco mais. Isto acontece, por exemplo, em pacientes que vão ter ciclos de 32 a 34 dias. Se temos 32 a 34 dias, vamos correr esse período fértil que começava no sétimo e oitavo, ele vai mudar para o décimo segundo, por exemplo. Aí vai ser décimo segundo, décimo quarto, décimo sexto e décimo oitavo. Precisa ser tão as riscas? Não, porque aí nós não vamos conseguir nada. Então, nosso período fértil vai ser dessa maneira, calculamos para esses dois casos, não esperamos mais do que seis meses tentando e se não engravidamos, precisa consultar o especialista. Seis meses é o máximo. Muito bom. Muito obrigado para vocês e caso você não encaixe nesses dois perfis, vocês precisam fazer uma consulta com o ginecologista ou com o especialista. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.